Principal praça esportiva paraense, o estádio do Mangueirão enfeita o cenário da capital Belém desde o início da década 70, quando foi iniciada a obra de construção daquele que viria a ser o palco de grandes jogos e a casa do futebol no Pará até hoje. Neste momento, o Mangueirão vem em reta final de reforma para ser reaberto no dia 19 de março com o clássico Remo e Paysandu pela primeira fase do Campeonato Paraense 2023. O projeto do estádio da capital paraense foi idealizado pelo engenheiro Alcir Meira e encomendado por Alacid Nunes, governador do Pará na época. Oficialmente, a construção do Mangueirão começou em 1971. O estádio é inaugurado no dia 20 de fevereiro de 1978 com o nome de Alacid Nunes, que era o nome do governador do Pará na época em que foi assinado o projeto. Só que o nome não pegou. O pessoal preferiu continuar chamando de Mangueirão. Uma das teorias mais aceita para o nome é porque Belém é conhecida como Cidade das Mangueiras. E daí virou o nome Mangueirão. Oficialmente, o jogo de abertura do estádio aconteceu somente no dia 4 de março de 1978. Naquele dia, a seleção paraense venceu a seleção do Uruguai. Porém, dias antes, o Remo já havia estado no estádio recebendo o operário do Mato Grosso em jogo pelo Campeonato Brasileiro. No dia 20 de fevereiro de 1978 aconteceu uma partida entre Remo e operário do Mato Grosso. O Remo, inclusive, ganhou por 2 a 0 o operário. Só que não foi considerada a inauguração oficial. A primeira vinda da seleção brasileira ao estádio do Mangueirão aconteceu em 1990. Logo após a disputa da Copa do Mundo daquele ano, que aconteceu na Itália, a seleção brasileira pisou em Belém para enfrentar o Chile. No entanto, a partida acabou não saindo do 0 a 0. A segunda passagem brasileira na capital paraense foi em 1997, um ano antes da Copa do Mundo da França, na partida que marcou a inauguração do segundo lado de arquibancada do estádio. Já nos anos 2000, a seleção brasileira voltou mais duas vezes ao estádio do Mangueirão. A primeira delas aconteceu antes da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Por fim, em 2011, a seleção brasileira pisou pela última vez no estádio do Mangueirão para fazer o Superclássico das Américas contra a Argentina. Esse foi aquele famoso jogo do Cantar a Capela, quando o paraense enche o Mangueirão e canta aquele hino a capela. Mangueirão tem o maior público registrado de 65 mil pessoas no dia 11 de julho de 1999, quando Remo ganhou o Paissandu de 1 a 0. No dia 15 de maio de 2003, 59 mil bicolores foram ao estádio assistir o Boca Júnior conseguir reverter o placar de 1 a 0 feito pelo Paissandu em plena La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Não esqueça de deixar o seu like e seguir o canal. Via Pará! Via Pará! Via Pará! Via Pará! Obrigado.